O enviado especial do presidente senegalês que participou nas atividades da Semana da República antes desta audiência já tinha reunido também com outras autoridades nacionais, onde falaram sobre a pandemia da Covid-19 e as dificuldades dos países africanos para comprar as vacinas. Nós sabemos que nós temos que fazer a doença da Covid-19, que é a propriedade da vacina. Se o Sénégal cumpre a vacina, nós temos 15 milhões. A vacina do semestre, a vacina do semestre, a vacina do 500 mil. Nós não temos 1 milhão. Mas se nós juntamos, que nós juntamos com os outros, não podemos pesar para não ter vacina mais barata e mais melhor. Então, nós também não merecemos Cabo Verde. Desta feita, reitera a cooperação entre Cabo Verde e Senegal, que remonta há vários anos, afirmando que o presidente senegalês está disposto a trabalhar para o reforço das relações. Mas que será disposto para trabalhar mais com Cabo Verde, para ajudar mais, para trabalhar mais. Dentre outros assuntos, Jean Paul Dias destacou a cooperação a nível da educação, assim como o trabalho que a Embaixada naquele país tem feito para facilitar a aquisição do passaporte cabo-verdiano aos descendentes de Cabo Verde no Senegal.